Olá, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez trazendo para você uma mensagem muito especial. Hoje eu quero lembrar você que o dia mau ele vem para todos. Nós passamos por situações na nossa vida e a gente experimenta o mal. Isso é bíblico, isso foi claro que iria acontecer. Veja onde está escrito isso, pastora. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 2, olha o que diz. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro também. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador, ao que jura, como aquele que teme ao juramento. Aqui fica claro que o dia mau ele vem para todos nós. Tudo sucede igualmente. Nós temos o mesmo sol, a mesma chuva, enfim, passamos pelas mesmas situações. Aquela coisa da gente pensar assim, poxa, mas cadê Deus que não me ajudou? Cadê Deus que não estava comigo? Nós temos um Deus que nos livra de todo mal, nós temos um Deus que nos acolhe, mas nós vivemos no mesmo mundo. O mundo do ímpio é o mesmo mundo do puro, né? Então, somos sujeitos e suscetíveis às mesmas coisas. Quantas e quantas pessoas eu atendo? Pastora Thaís, passei por um adultério. Estou passando o pior momento da minha vida, nunca pensei que como serva de Deus eu passaria por esse problema. Como pode, pastor? Ele era um presbítero, alguém que nunca, jamais passou pela minha cabeça. Eu descobri qualquer escândalo. Esse é só um exemplo. Nós, infelizmente, vivemos no mundo onde ele é corrompido, o mundo jaz do maligno. Nada que você possa viver nesse mundo tem que te escandalizar, infelizmente. Mas então, pastora, qual é o conselho que a senhora me dá, já que então, para que eu vou servir esse Deus? Calma. O livro de Eclesiastes, que inclusive quem escreve é Salomão, já no fim da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes, já sem muita papa na língua, já escreve ali logo rasgado, né? Veja o que ele diz um pouco antes. No capítulo anterior, no versículo de número 5, olha o que ele diz. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Amigo, acabou aí. Eu vivo no mesmo mundo, sujeito às mesmas coisas que quem crê, quem não crê, vive. Vivemos num mundo corrompido, onde você pode estar do lado de ladrões, pessoas que te roubam, pessoas que te traem, pessoas que te apunhalam pelas costas, que querem puxar seu tapete. Poxa, mas por que Deus não me blindou disso? Calma. Ele já ensinou. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O que é guardar o mandamento? É guardar a palavra. E ele ainda diz que a pessoa que é sábio, ela vai discernir o tempo e o modo. Hum, peraí. Tem caroço nesse ângulo, sabe? Aquela... Quem está cheio do Espírito de Deus consegue discernir o mal, consegue discernir o bem. Peraí, eu estou no mesmo mundo, mas eu não vou fazer negócio com esse cara. Eu vou buscar o que o Senhor tem para mim. Ou seja, guardou o mandamento, não vai experimentar nenhum mal. Deu para entender como é que funciona? Pastor, e se eu já estou vivendo mal? Busque o mandamento do Senhor. Busque a presença dele. Ele vai fazer com que você seja sábio. E você, sendo sábio, vai discernir o tempo e o modo para tomar qualquer atitude na tua vida. Muitas vezes sofremos com base nas escolhas que um dia optamos viver, optamos fazer. Escolhi falar, escolhi dizer, escolhi fazer. E aquilo gera consequências na nossa vida. Então, o sábio, ele vai saber viver de maneira que as consequências das escolhas dele tenham sido as melhores possíveis. Ok? Olha, fique com essa mensagem. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vale a pena construir no Senhor. Tudo que você faz espiritualmente falando, o jejum, a oração, o tempo com Deus, tudo isso é uma construção. Nada que você faz para Deus é em vão. Ah, mas parece que ninguém vê, mas parece que ninguém nota. Quem é que precisa ver? Quem é que precisa notar? Se a sua vida mudar para com Deus é tudo que você precisa, tá bom? Meu abraço, que Deus te abençoe. Lembrou de alguém? Então compartilhe essa mensagem com quem você ama. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.